E o despertar foi mágico. O filho de mãe África viu as estrelas todas juntas e bebeu da fonte de todas as formas, da mesma fonte em que os filhos de outras mães Áfricas saciam a sua sede de inspiração. Porque a fonte está em todo lado. É o aqui que as conchas falavam. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL